Bom, e a Vila Cultural Cora Coralina já abriu os trabalhos para 2016. A exposição Pareidolia conta com poemas, fotografias e desenhos em técnica mista. O artista é Matheus Pires. Henrique Ramos esteve lá. A primeira exposição do ano na Vila Cultural é de um artista jovem e cheio de talento. E ele trouxe uma proposta bastante interessante. A exposição Pareidolia é resultado da interpretação intersemiótica dos meus poemas que desde 2013 eu venho escrevendo e eles constroem uma narrativa. Então ela consiste na adaptação desses poemas para a linguagem fotográfica e outros processos que me auxiliaram, como processos musicais, processos de desenho, de gravura. Na noite de lançamento vieram conferir o trabalho do Matheus, pessoas com conhecimentos técnicos sobre fotografia e pessoas comuns que gostam mesmo de apreciar. O projeto ganhou a atenção de muita gente. Eu gostei muito da luz que ele usou, das cores da foto. E gostei ainda mais da poesia, de juntar fotografia e poesia, que eu acho perfeito. A assinatura de Matheus nas obras também atraiu a atenção da iniciativa privada e ele trabalhou com o apoio de parceiros importantes. Quando nós vimos o trabalho do Matheus, nós ficamos impressionados com a qualidade, com a sensibilidade que ele traz nas fotografias, tanto nas fotografias quanto no texto também. E isso impressionou muito. E não tem como a gente deixar de fora um trabalho tão bom. Para quem se interessa por cultura, essa exposição é só uma forma de abrir o caminho para tudo que está sendo preparado para 2016. Os amantes da arte podem esperar coisas boas aqui na Vila Cultural. A primeira exposição do ano com o Matheus Pires, uma individual. E temos na sequência SESU, que traz agora dia 26, depois Arte Urbana em fevereiro. Estamos bastante movimentados na Vila. Os cursos de verão do Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França estão com tudo. E as alunas já estão dando show no parque. Aliás, no parque não, né? No palco. Olha só que legal. Aqui nesse teatro, ninguém aceita nada menos que perfeição. O ensaio exige que todos estejam concentrados e muitas vezes a equipe precisa parar e recomeçar tudo de novo. Quando o corpo cansa, é o perfeccionismo que fala mais alto e o ensaio segue até que os movimentos fiquem milimetricamente sincronizados e bonitos e graciosos. Nesse ano nós conseguimos reunir essas pessoas aqui nesse espaço maravilhoso, uma escola que tem um teatro próprio. Isso é um privilégio. Essas pessoas vão se apresentar no sábado e nós podemos ensaiar durante toda a semana num teatro. Isso é realmente um privilégio. As bailarinas desse espetáculo são alunas do curso de verão do Basileu França. Se eu não contasse, ninguém iria imaginar que elas só ensaiaram duas semanas. Porque, olha, é uma super produção que vai ter apresentação única neste sábado às 8 horas da noite. E quem se interessou tem um motivo a mais para participar. Esse curso a gente está apresentando alguns trechos dos balés de repertório Undine, algumas variações que os alunos já dançam, porque eles tiveram esse contato com a aula de repertório clássico. Então a gente vai fazer assim, um fechamento, um encerramento do que tudo que foi ensinado em duas semanas de curso.